Hoje vamos trazer uma arma da família da SCAR, que foi muito boa durante o Warzone 1. O problema da arma é que ela tinha um carregador muito pequeno. Mas hoje a gente encontrou a SCAR-H com 50 balas. A gente vai reviver a SCAR através desta arma aqui, a TAC-V. Por que leap? Porque agora com a volta dos acessórios do MW3, toda a arma do MW2 ficou muito viável. Você tira todo o recuo visual. Então a arma tirando todo o recuo visual e ela ter números bons de TTK, ela entra bastante no meta, que é o caso da TAC-V, a nossa SCAR-H. Ela consegue impressionantes 890 TTK ao infinito, mas você vai tirar todo o recuo visual. Vou só colocar para vocês terem uma ideia a diferença aqui de dois acessórios. Vamos colocar aqui um acessório do MW2, como a gente utilizava antigamente, sem a empunhadura. Vamos colocar uma empunhadura também do MW2, que é uma empunhadura de mercenário, por exemplo. E vamos colocar uma lente que a gente utilizava bastante antigamente, a Minen Kronen Pro. Só para vocês terem uma ideia da diferença do recuo visual que as armas são nerfadas quando você utiliza no MW2. Olha o pulo dessa arma. Agora vamos colocar a arma com os melhores acessórios do MW3 para deixar a arma redonda. Freu Casos, Support Bruan e a mira Jack Glass. Você combina esses três acessórios em qualquer arma do MW2 que ela vai tirar todo o recuo visual. Olha essa diferença aqui agora. A arma virou outra, meus amigos. E você consegue atirar tranquilamente em longa distância e essa arma fica muito boa. Olha a diferença desse kick e desse recuo visual. Não tem nenhum recuo visual. Se você voltar um pouquinho do vídeo, você vai ver como era bizarro o recuo visual das armas do MW2. E esses acessórios do MW3 nas armas do MW2 ficam maravilhosos. Por isso que ultimamente eu tenho trazido tanta arma do MW2 interessante. Lembrando, a arma tem que ter um TTK bom para entrar no meta. Não adianta trazer uma arma de 200 milissegundos de TTK ao infinito que ela não vai chegar nas armas do meta. Mas se ela estiver baseada no TTK parecido com as armas que a gente tem no meta atualmente, ela vai ser muito boa. E é isso que eu vou provar no vídeo de hoje. Eu vou trazer duas partidas com 20 kills utilizando essa arma insana. Ela ficou com TTK insano e com recuo visual praticamente nulo. A classe daqui da nossa querida SCAR-H, a nossa querida TAC-V, tá aqui. Carregadores D-50, mira Jack Glasses, empunhadura pesada Bruin, Freio Casos. E a nossa querida maravilhosa empunhadura de combate. Isso aqui vai tirar bastante, 7% horizontal, coice e vertical. Tá montada aqui a maravilhosa SCAR-H. E agora vamos conferir duas partidas insana com essa arma aqui. E agora vamos conferir duas partidas. Bateu desespero no cara, velho Ateu desespero no cara, velho acho que vara por baixo ou não 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 vai ficar camperando não meu rei mano esse sniper tá dando um trabalho do caralho esse maluco vai passar a partida todinha ali tirando tudo que tá ruim o resto tá bom, tamo junto e aí russão fala rafael mano só tem rato nessa play tava um caçando o outro, é isso? tava vindo um atrás do outro atenção, um espadrão inimigo marcou você como alvo de caçada cuidado, vante saindo da A.O. tá se movendo lotado aqui, meu vei eles perderam você de vista e aí e aí e aí Eu estava com as minhas duas armas. Olá. Olá, olá. Obrigado pelo seu Prime, Shadok. Tamo junto, mano. Obrigado pelos dez meses. Tamo junto. Tamo junto. Tomei a estudo que caiu até a live. Inimigos detectados. Locais marcados. Ká se movendo. Fudeu. Puta que pariu. Eu estou preso aqui, irmãos. Combustível do Vant acabando. Voltando para a base. Nossa. Posição horrível da porra. Isso aqui é um ótimo lugar para os ratos, velho. Mano, não vejo ninguém, velho. Vamos lá. Fudeu, deitou dentro do mato e eu não tô vendo o cara. O cara deitou no mato e eu não sei onde ele tá. Os dois estão no solo, mano. Mas tem gente, muita gente viva ainda, vai tomar no rabo. Eu tô sem sensor, mano. Gás se aproximando. Quem vai voando? 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 Falta o cara que está em cima de mim. O GAS está chegando, avança para a zona segura. Será que tem algum cover ali para mim? Termina a sua missão. Acaba com eles. Trabalhe. Vai. Trabalhe. 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 Grudei. Se esse cara me matasse por causa do outro, eu ia ficar muito triste. A sorte que eu grudei a granada nele, hein? Se esse cara ia subir, já era. Se esse ia subir, já era pra ele. Ali ele. Eu só não mato mais rápido, é com ela. Eita porra. Faz o selfie, faz o selfie. Eita porra, pensei que o bicho tava no chão. Eu pensei que ele ia ler esse bicho no chão, mano. Escutei uns passos aí, mano. Faltam quatro, não percam o foco. Tem um sensor agora. Mas tem um cara aí. Escutei. Ficou o barulho do gás, que eu achei que era gente. Tem gente, falei. Tem um sniper lá embaixo, né? A gente tá travando. O gás se aproximando. Ó, a espinada que eu dei agora, que eu tava falando. Essa espinada que às vezes eu erro com ela, que faz com que o TTK aumente. Mas se eu acertasse tudo, mano, aí é muito insano, né? Porra, ataquezinha. Nossa, Scar H. Nossa, Scar H. Já trouxe duas vitórias. Não é brincadeira, arminha. Não é brincadeira. Isso aí, gente. Tá, claro. Vamos lá. Não é brincadeira. Obrigado.